Tudo bem pessoal, como estão? Tudo certo? Então, eu vou gravar uma aula agora muito importante, tanto para vocês, da primeira série do Médio, e também o pessoal do terceiro ano, se quiser dar uma olhada na aula, ela é super importante, tá? É uma aula de um assunto muito, 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 muito batido na biologia, que é a síntese proteica, ou seja, como que o DNA coordena a porção de proteínas? Como que ele determina quais proteínas serão fabricadas ou não no nosso organismo, tá? É uma aula bastante densa, é um conteúdo bastante complexo, portanto, exige bastante atenção de vocês. Precisando, aí vão travando o vídeo e vão dando uma olhada, tá? Ótimo. Até a formação da proteína, tá? Então, como que um gene determina qual proteína vai ser formada? Como que um gene determina se a proteína vai ser uma proteína usada no hormônio da insulina, se esse gene vai ser uma proteína hemoglobina, uma proteína caseína, no caso do leite, uma proteína milanina, no caso da pele, tá? Relembrando um pouquinho, ó, genia vem de origem. Genética, genia, biogênese, eugenia. Então, o gene é que dá origem às proteínas. O gene é a receita para a formação de uma proteína. Quando o gene tá sendo transcrito e sendo traduzido, a gente está vendo a síntese proteica. Síntese proteica, em outras palavras, é a fabricação das proteínas. As células fazem isso todo o tempo, o tempo todo. O tempo inteiro, as células estão fabricando proteínas. Proteínas que vão fazer lá, sei lá, a secreção nasal, a secreção esofágica, a secreção intestinal, proteínas que vão compor as substâncias do nosso sangue. Ó, as proteínas que são lá formadas por aminoácidos, grupamento amino, grupamento ácido, tá? Então, aqui eu tenho uma ilustração que mostra aqui um fragmento de um cromossomo. Os cromossomos são aqueles que nós, da espécie humana, temos 46 cromossomos, tá? Então, ao longo desses cromossomos, vou pegar lá, por exemplo, o cromossomo número 9, num fragmento, num pedaço do cromossomo 9, lá eu vou ter um pedaço de DNA que, na verdade, é o gene, é a receita. Então, olha aqui, ó, só esse pedaço do cromossomo tá me dando aqui o gene. Os genes, na verdade, são, são sequências de bases nitrogenadas e eles coordenam a síntese proteica. Então, eu tenho aqui o DNA, ó, essa dupla hélice do DNA e a sequência codificadora, que é a sequência do gene, tá? Então, ele vai ter um início da leitura do gene e um final da leitura do gene. Sempre isso vai ocorrer em duas etapas. A primeira etapa é a transcrição. É quando o DNA se abre, lá vem uma enzima chamada helicase, abre essa dupla hélice do DNA e vai lendo essa sequência de bases nitrogenadas. Tinina, adenina, citosina, guanina e vai transcrevendo, fazendo o RNA. Então, essa é a transcrição gênica. A transcrição gênica vai acontecer lá em nível de núcleo celular, lá no núcleo da célula. Então, dentro do núcleo, os genes vão ser transcritos em RNAs mensageiros. Eu tenho três tipos de RNA, na verdade, tá? O RNA ribossômico, que vai ser pra formar o ribossomo, que é a organela, que vai fazer depois a produção das proteínas. O RNA transportador, que como o nome está dizendo, transporta os aminoácidos. E o RNA mensageiro, que é esse RNA que eu estou falando agora em específico, que vai ser transcrito em nível de núcleo e vai sair lá para o citoplasma para ser lido pelo ribossomo e, a partir disso, fazer a produção da proteína. Então, está lá o DNA, com essa dupla hélice. Lembrando que tanto o DNA quanto o RNA são formados por nucleotídeos. O nucleotídeo é uma tríade, é um ácido fosfórico, um açúcar, que no caso do DNA é a desoxirribose, desoxirribose, e uma base nitrogenada que vai variar. Pode ser a adenina, pode ser a guanina, pode ser a citosina e pode ser a timina, no caso do DNA. Então, eu tenho aqui a adenina apareando com timina, guanina apareando com citosina, citosina apareando com guanina e tinina com adenina. Esse é o DNA. Como é que eu sei que esse é o DNA? O DNA é sempre identificado pela presença da base T. Eu tenho lá os cromossomos que ficam nas células. No caso do ser humano, são 46 cromossomos. A espécie humana tem 46 cromossomos. Eu estou agora, em nível de exemplo, falando do cromossomo número 9. Digamos que a proteína vai ser produzida lá, a proteína A, a proteína do tipo sanguíneo A. Então, eu tenho o DNA dupla hélice lá no cromossomo. Quando o DNA vai ser transcrito para RNA, ele tem que se abrir. Então, vem uma enzima aqui, nesse caso, a enzima vem, abre uma sequência, abre um pedaço do DNA e transcreve a partir desse pedaço que eu chamo de gene, uma fita de RNA. Notem que a fita de DNA é dupla e a fita de RNA é simples. Transcreveu esse RNA, está aqui o RNA. Esse RNA é a receita, ele tem os códons para fazer uma proteína. Esse RNA, esse processo todo de formação do RNA, que chama de transcrição, é feito lá dentro do núcleo. Então, transcreveu isso que está dentro do núcleo, ele vai sair pelos pódios da carioteca, porque nossa célula é eucariótica. Ela tem uma membrana nuclear. Então, ela já é porosa para a saída desse RNA. Esse RNA foi lá, saiu, caiu no citoplasma. E lá no citoplasma, o que vai acontecer com esse RNA? Ele vai sofrer o processo que nós chamamos de tradução. Tradução é assim, o ribossomo vai ler essa fita de RNA, trinca de bases nitrogenadas, uma informação. Ele vai ler lá o códon CCA. Ele vai adicionar o RNA transportador com o anticódon, tá? Então, ele leu aqui o códon, ele vai adicionar o anticódon. Ele leu o códon lá, CCA, ele vai juntar com o anticódon que é complementar. O anticódon complementar de CCA vai ser GGU, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui onde está essa explicação. Tá aqui. Então, eu tenho lá o RNA que foi produzido lá em nível de núcleo, tá? Pelo processo da transcrição e é sempre nessa sequência. Isso é um dogma da biologia. Sempre ocorre primeiro uma transcrição e depois uma tradução. Então, ele produziu lá no núcleo o RNA mensageiro. O RNA mensageiro saiu pelos poros da caroteca, chegou no estoplasma. Quando chega no estoplasma, vai acontecer a segunda etapa, que é a tradução. Essa organela que tem duas subunidades, que é o ribossomo, que tem a subunidade maior e a subunidade menor, ela vai se encaixar como se fosse um zíper no RNA mensageiro e vai começar a ler. Cada códon que ela lê, por exemplo, ela leu lá o códon CCG, ou seja, citosina, citosina e guanina. Ela atrai o anticódon, que é guanina, guanina e citosina. O anticódon é complementar. O anticódon, na verdade, ele é o RNA transportador. Por que ele chama RNA transportador? Porque ele transporta, na verdade, os aminoácidos que vêm lá da nossa alimentação. Nós comemos carne, brigado, nós comemos salada. A digestão transforma isso em fragmentos menores e os fragmentos, os oligopeptídeos, vão conter aminoácidos. Esses fragmentos são disponibilizados no sangue e os aminoácidos entram nas células. Então, a partir dos aminoácidos presentes na proteína da vaca, por exemplo, lá da carne da vaca que eu comia, ou do leite, eu vou conseguir ter os aminoácidos no meu estoplasma para que o RNA transportador se ligue a esse aminoácido e transporte ele até o ribossomo para eu fabricar as minhas próprias proteínas. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está lendo os códons, trazendo os anticódons, que na verdade vêm com o RNA transportador. Está aqui o sítio no qual se liga o RNA transportador. O sítio P do ribossomo. E aí ele vai traduzindo e juntando aminoácidos com aminoácidos. Por exemplo, pode ser aqui uma isoleucina, uma glutanina, uma estidina, um triptofano. Aquele aminoácido lá que vocês devem ter visto já em alguns alimentos, que algumas pessoas são alérgicas. E aí contém aquela advertência, esse alimento contém fenilalanina. Então, aqui eu tenho os aminoácidos se juntando por ligações peptídicas e formando a proteína. Essa proteína pode ser formada para ser usada no interior da célula. Ou essa proteína pode ser formada para ser exportada pelo complexo de Golgi. Por exemplo, quando nós estamos gripados e que o nariz começa a escorrer, o que está escorrendo ali? Está escorrendo as proteínas que foram produzidas na célula, no reticulano plasmático rugoso, que contém ribossomos. O ribossomo é a organela responsável por essa síntese proteica. E isso acaba escorrendo no nosso nariz quando é exportado pelo Golgi. Para levar lá a toxina, a sujeira para fora. Aqui mostrando a fita do RNA mensageiro. Então, a cada códon, códon é uma trinca de bases nitrogenadas. Aqui tem adenina, uracila, que é a base exclusiva do RNA, e guanina. Então, o que acontece? O ribossomo veio, se acoplou, chegou no sítio P da unidade maior do ribossomo. E ele leu lá adenina, uracila e guanina. Isto eu chamo de códon, de código de informação. Ele atrai um anticódono. O anticódono, na verdade, é o RNA transportador. Que é adenina se pareia com uracila, porque seria timina se fosse o RNA, mas não é... Se fosse o DNA. Mas como é o RNA, a base exclusiva dele é o U, tá? Uracila, adenina, guanina, citosina. Aqui é o RNA transportador. Por que T? T de transportador. Que aminoácido que esse anticódono aqui está trazendo? Ele está trazendo a metionina, tá? Aí ele passa para o seguinte. Então, ele lê mais uma trinca, mais um códon. E vai lendo mais um códon. E ele vai adicionando. Cada vez que ele junta dois aminoácidos, ele bota uma ligação peptídica, que acontece com muito gasto energético. Por isso que quando nós estamos crescendo, nós gastamos muita energia. Sabe aquela história da pessoa que começa a crescer e emagrece? Gasta muita energia. Porque as ligações peptídicas são ligações de alto grau energético, de alta energia. Gasta muito ATP para fazer a ligação peptídica, tá? Então, vai indo, ó. Já leu aquele primeiro que era a metionina. Vai ler o próximo anticódono, que é o RNA transportador, com o códon, que veio do RNA mensageiro. E vai adicionar leucina, ó. Então, eu tenho já leucina e metionina, e a ligação peptídica entre eles. E isso vai sendo feito, tá? Isso se faz o tempo inteiro. Qual é a organela que está fazendo isso? É o ribossomo. Nota que o ribossomo vai passando como um zíper, lá no RNA mensageiro. Lembrando, eu tenho três tipos de RNA. Eu tenho o RNA mensageiro, o RNA ribossomal, e o RNA transportador. Olha lá, ó. Então, já tinha dois aminoácidos, né? A metionina e a leucina. Agora, vai se adicionar um terceiro aminoácido aqui, à medida que o ribossomo vai se deslocando, ó, se deslocamento, que é a serotonina. Ou serina, não sei. Enfim. E foi indo, ó. Então, vejam bem quantos aminoácidos eu tenho, ó. Metionina, leucina, serina, glicina, leucina, serina. Então, eu tenho todos esses aminoácidos aí, e aí eu estou formando várias ligações peptídicas. Por isso, eu vou chamar isso de polipeptídeo, tá? Polipeptídeo. Após a digestão, lá no nosso intestino, quando nós comemos as proteínas presentes na carne e nos outros animais, o que eu vou ter é oligopeptídeos, oligopoucos, tripeptídeos, dipeptídeos, poucos aminoácidos, tá? Porque foi feita a digestão. Aí, como ele está lendo aqui, vai ter uma sequência de códons que determina o término da síntese proteica, ó. Aqui está acontecendo o término da síntese proteica. Essa aqui, U, A, G, é o que diz que acabou a proteína. A proteína está pronta, ó. O fator de terminação. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes, as pessoas, por terem um defeito, uma mutação lá no seu DNA, produzem um RNA mensageiro que vem lá daquela mutação, DNA, que vai trazer uma sequência aqui, um códon que vai botar na proteína final um aminoácido trocado. Por exemplo, no lugar de leucina, tivesse uma glutanina. Essa proteína pode ser defeituosa. E isso se expressa nas pessoas como uma doença. Por exemplo, a anemia falciforme, que faz com que as hemácias sejam em forma de foice pela troca de um único aminoácido. E assim por diante. Pode acontecer lá, sei lá, no albinismo e em outras mais. Eu posso encontrar ribossomos de duas maneiras, que são as organelas livres no citoplasma, que normalmente fabricam proteínas para dentro da célula, e ribossomos aderidos ao retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granuloso. Esses ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático, eles produzem proteínas e lançam essas proteínas no complexo de Golgi. E o complexo de Golgi empacota essas proteínas e exporta da célula. Exporta para onde, professor? Exporta para o sangue, exporta para fazer as secreções, a secreção nasal, a secreção esofágica, a secreção vaginal. Ele exporta essas proteínas no nosso corpo. Exporta. Exporta, às vezes, para dentro do corpo e, às vezes, para fora do corpo. Isso aqui, tudo que eu expliquei, é a famosa síntese proteica. É um assunto muito, 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 muito relevante para nós. O livro, terceiro ano tem o livro físico. Pega o livro físico de vocês, retoma esses assuntos. Quem do terceiro ano quiser assistir essa aula, é uma aula que eu estou fazendo para o primeiro ano, mas retoma esses assuntos, se concentra. Crie esse hábito de ser autônomo, para estudar autonomamente. Eu acho que esse é o futuro. Nós estamos tendo essa situação agora ímpar, mas tem que saber se virar sozinho, tá? Já que vocês estão coordenando o tempo de vocês, desliga lá o celular, se concentra, assiste o vídeo, para o vídeo, dá uma olhada no teu livro, tenta fazer as atividades. Faz anotações, revisa lá no caderno, quem for, no caso da terceira série do ensino médio, dá a primeira série, anota, deixa as dúvidas aí no YouTube, sei lá, tá? Valeu, um abraço, estudem, hein?